e através dos livros adquirimos conhecimentos ideias resultados para pesquisas conselhos e muito mais sim os livros são importantíssimos para aprendizagem do ser humano favorecendo o conhecimento e nos beneficiando com milhares de registros certamente nenhum outro livro em todo o planeta é tão importante quanto a Bíblia o mais lido traduzido e distribuído do mundo com mais de 6 bilhões de cópias a Sagrada Escritura vai muito além de histórias conselhos ou a busca pelo divino a Bíblia é uma testemunha ocular dos acontecimentos históricos de tal magnitude que literalmente moldaram o mundo em que vivemos aliás a Bíblia ainda tem transformado o mundo este foi o primeiro livro impresso Gutenberg o primeiro em primila foi eleito o homem mais importante dos últimos mil anos este livro está disponível em todos os cantos do mundo até mesmo nos lugares onde é é ilegal possuir ou pelo por falar em legal este livro tem sido além de elogiado amaldiçoado restrito proibido profanado queimado e disputado desde o início da sua existência por todos os lugares os quais a Bíblia é uma afronta pessoas são brutalmente torturadas ou até mesmo executadas pois ainda existem em muitos lugares onde ter a Sagrada Escritura é crime sujeito a mais severas punições guerras foram travadas sobre a sua interpretação governos derrubados e reis destruídos por sua causa sabemos que através da aparição e testemunho da figura mais importante da história Jesus Cristo dos profetas e patriarcas que vieram antes dele nos foi apresentado Deus os ensinamentos bíblicos se forem lidos de mente e coração aberto pode nos fazer enxergar quem realmente somos de onde viemos e para onde retornaremos o fator mais relevante é que através das Sagradas Escrituras vidas foram transformadas para sempre através de sua sua mensagem de liberdade salvação e esperança ao contrário de outros livros este nunca pertenceu somente a uma cultura tribo ou raça sua mensagem é válida e pode ser eficaz para todos com o passar dos tempos os textos ficaram mais fáceis de entender com traduções e versões diversas entre clássicas e modernas várias outras adaptações foram feitas a fim de que a mensagem chegasse para todos e neste especial bora curtir irei falar desta que é a bíblia dos Redbangers cristãos está sendo uma ferramenta de evangelização valiosa em vários países seja muito bem-vindo ao bora curtir especial metal bíblio a bíblia do metal johannes johnson teve a idéia da bíblia do metal a partir do ano de 1996 é claro com alguns influenciadores naquela época o cara só tinha do seu lado projetos poucos recursos e o principal a certeza de que se fosse um projeto entregue nas mãos de deus poderia dar certo após orações e ver que já existia bíblias para motociclistas bíblias de futebol e outras versões especiais sentiu fortemente de deus que era hora de dar início a tudo o que não foi fácil só pelo texto de nick mcbrain o cara teve que esperar seis meses com muita oração e trabalho duro a primeira versão sueca foi lançada em 2005 em 2007 a versão holandesa em 2011 inglês e alemão em 2012 em polonês e até então está presente por todo mundo traduzida em mais de 11 idiomas antes que venham os legalistas e os mimizentos de plantão é bom dizer que o que está escrito no pequeno livro é nada mais nada menos do que a genuína palavra de deus é o novo testamento de mateus a apocalipse uma ótima oportunidade dos redbangers conhecerem a bíblia porém uma oportunidade também de ver os testemunhos de grandes nomes do heavy metal mundial como por exemplo o testemunho do batera do iron maiden a maior banda de heavy metal do mundo nico mcbryan de dave elefson do mega death brian headway do corney tommy aldrich do white snake michael switch do striper ted kirkpatrick tourniquet robbie rock mattel smith do teocracy steve roe mortification do saiba o pilgrino rossain do crimson moonlight do pastor bob biman do pastor brasileiro antônio carlos batista da banda anti demon e vários outros enfim são 128 páginas com lealti detalhes fotos tudo envolvendo metal legítimo estas bíblias na maioria das vezes estão sendo distribuídas de forma gratuita como uma ferramenta de evangelismo em vários eventos e shows desde os mais simples aos mais gigantescos festivais no metal mundial a exemplo do grande vaca no penner da alemanha que desde 2011 foram distribuídas mais de 12 mil cópias na suécia mais de 60 mil cópias foram entregues desde sua criação no mesmo país em 2005 enquanto muitos criticam o trabalho missionário ousado e impactante esta é uma chance de apresentar jesus cristo para pessoas que jamais entrariam em igrejas tradicionais ou talvez negam o criador por não conhecerem a sua verdadeira palavra e mensagem e aí no Eu consegui contato com um desses desbravadores guerreiros que distribuem Bíblia no Hellfest. É o Romeu, ele que saiu aqui do Brasil e foi parar lá na França. Vou deixar aí um pouquinho sobre o que ele está fazendo lá no país, como que ele saiu aqui do Brasil. Romeu, muito obrigado por ter atendido o nosso pedido e conta pra galera aí, como que é essa experiência e o que você foi fazer aí na França, meu parceiro? . 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 E aí galera do canal, bora curtir? Beleza? Salve, adê, companhia. Meu nome é Romeu, eu sou natural de Rio Branco, no Acre. E comecei a ouvir som aí em 1998, na igreja, durante o retiro. Cheguei lá, tinha uma galera ouvindo o Bride. 2001, cheguei a Zadok Rio Branco, comecei a andar com a Zadok. E aí a gente foi até 2005, quando a gente virou Anatote, né? Uma igreja bem hardcore, assim, foi muito legal a época. Eu tive uma banda também chamada Zebulon, 2004 até 2010, 2011, a gente lançou uma EP. E quando o pessoal da Survive, que fazia parte da igreja, foi morar em Curitiba, daí eu me filiei a Sabote, que é uma igreja underground no norte também, e continuei o trabalho. E foi dessa forma que eu fiz parte da cena, a gente fez alguns shows em Rio Branco. A gente ajudou também nos festivais que rolavam lá, da galera, né? E depois eu fui para Missonis, né? 2015, eu vim morar, a gente veio morar na França, para trabalhar com a Jocum, continuar o trabalho com a Jocum. E a minha ideia era ir no VAC, só que quando eu descobri que existia o Real Fest, que é um dos maiores festivais de metal da França, é o maior, e um dos maiores da Europa, eu tive essa ideia e compartilhei com o Lucas, vamos lá, cara, vamos distribuir essa viva do metal. E aí a gente ficou conversando, orando. A gente conheceu o Gide e o Pierre, mais dois caras, mais dois reggae aqui da cidade, que são cristãos. E conheci mais um na internet, então fomos em cinco com cem bíblias. A recepção foi muito massa, né? A galera recebeu, a gente distribuiu as cem bíblias, e a gente se formou, né? A gente formou o grupo para ir todos os anos. No ano seguinte a gente foi com 12 pessoas, a gente abriu uma inscrição e levamos mil bíblias no final. A ideia era levar 500, levamos mil e distribuímos 900. No terceiro festival a gente distribuiu, fomos em 18, distribuímos 900 novamente, né? E estamos nos preparando para ir esse ano novamente, 2020, para distribuir as mil bíblias do metal. Que é essa daqui, para quem não conhece ainda. Não tem em português ainda, mas vamos lá, gente. Tem uma galera aí já trabalhando para fazer em português e a ideia é ter em português também. Porque o Brasil é um dos maiores polos do metal, né? A distribuição da bíblia do metal tem sido bem aceita no Hellfest, mas a gente não vai ser de mão vazia. A gente tem um questionário, porque a gente vai com esse questionário, a gente pega as bandas que vai tocar no ano também. E no final a gente pergunta, ah, muito obrigado e tal, a gente tem um presente para ti. Aí a gente puxa a bíblia do metal e fala, é a bíblia do metal. Não é nada do metal, realmente é uma bíblia. Então é o Novo Testamento, a gente mostra para os caras. Tem vários artistas, Brian Head do Corner, tem o Nick McBrien do Meily, tem o David Ellison do Megadeth e vários outros artistas. A gente está te dando, é um presente, mas se for para tu jogar na lata de lixo, a gente não te dá, porque foi cara. Aí geralmente a galera fala, não, a gente quer e tal, obrigado. Tem gente que fica agradecidão. E aí a gente começa a falar e tal, assim, normalmente. Ah, a bíblia mudou a minha vida, começa a dar o testemunho. Coisas assim que a gente vai falando que a gente viveu, saca? E esse 90% assim, a galera tem sido bem receptiva. Sobre contratempos e represálias, a gente nunca teve. Acho assim que o máximo, tipo, a galera que não quis, tipo, é bem diferente da América do Sul, onde a galera é bem agressiva, onde a galera é bem fechada, a galera aqui é muito aberta. Apesar que a maioria é ateu e agnóstico, o pessoal senta para conversar, trocar ideia, recebe bíblia. Sobre testemunhos, assim, eu nunca vi pessoas se converterem na hora, mas eu já vi pessoas serem tocadas. A gente olha pelo olhar e vê que as pessoas aceitam, saca? Então, eu acho que é o tempo de plantar também, assim, porque o país, por ser um país ateu, assim, é bem difícil de colher. O que representa a bíblia do metal para mim? A bíblia do metal para mim representa, ela para mim é um instrumento. É um instrumento que não só, porque a pessoa pode muito bem ela não ler, nem abrir e jogar lá no armário, mas é algo que abre uma discussão, saca? Abre um leque para a gente poder debater e compartilhar o testemunho e até mesmo orar e mostrar que há um Deus, né? Que há um Deus que quer um relacionamento conosco, que Deus não é religião, que Deus é a vida. Então, o instrumento é uma abertura, né? A bíblia do metal para mim. É isso que significa. Bem, a cena do metal cristão para mim é uma cena muito especial, tem muita, hoje em dia tem muita banda boa realmente, não como antigamente. É um leque também, é uma abertura também para poder compartilhar mesmo com os cristãos e com os não cristãos que existe uma cena, entendeu? E eu fiquei de cara quando eu cheguei aqui, que não existe banda, não existe banda cristã, não existe cena cristã. Eu fiquei abismado, então eu estou aí desde 2015 querendo montar a banda e não encontro pessoas dispostas. E tem sido bem difícil, assim, peço a oração para que a gente possa também conseguir entrar nesse meio aí da música. Estou caçando camisa, né? Queria mais camisa de banda brasileira para poder divulgar aqui, mas está difícil, só eu conseguia do desertor. Então, eu quero mandar um salve aí para a galera do canal Bora Curtir. Está agradecendo aí a atenção, está pedindo oração aqui por nós, pela França, que é um país muito escasso. A gente entregou 900 bíblias durante esses dois, três festivais aí, que é muito para a França. É muito, é bastante, porque não tem igreja nem suficiente para todo mundo, para ter uma ideia que nem ela tem 50 igrejas. Tem muito cristão na Alemanha, aqui do lado, na Suíça, aqui do lado também, tem bandas também cristãs. Mas aqui na França é muito escasso. Está agradecendo aí, galera, pela oportunidade. Ade, valeu, muito obrigado, Deus abençoe, cara, que teu canal cresça e vou estar aí para ajudar também. E tamo junto, galera que quiser fazer contato aí, que quiser trocar ideia, tamo junto aí. Beleza? Deus abençoe. Beleza? 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Infelizmente ainda não temos a nossa versão, mas tem uma galera aí se mobilizando, fazendo de tudo para que haja a versão brasileira da Bíblia Metal. E um desses guerreiros é o Charles, ele que mora lá na Amazônia e está se mobilizando para que tudo dê certo e a Bíblia Metal também faça parte aí como um meio de evangelização para os Headbangers aqui do Brasil. Quem fez essas legendas aí da hora para a gente foi o nosso amigo Abel Martins. Abel, obrigado por ter legendado esse vídeo. Charles, forte abraço, brigadão e boa sorte aí nesse projeto para que saia a Metal Bible para nós brasileiros. Então fala aí Charles, qual é a sua experiência com Metal Underground e o que você está fazendo para que venha sair essa Bíblia do Metal? Qual é a sua participação na cena? Olá, meu nome é Charles, baseado em Manaus, de todos os lugares. E eu fui um cristiano desde 2004 e me converti aqui. Na verdade, no meio do mar de Amazon, o mar de Amazon, não muito longe do Horaima, em um lugar chamado Pichingo. Então, foi o meu encontro com Jesus. Então, desde então, eu tenho sido bastante activo no Brasil, cristiano metal scene, certo? Eu colaboro muito com Bacista de Antidemon e com a gente aqui, como Divine Symphony, certo? Eu sou um músico, então eu sou capaz de ajudar eles mesmo naquela época, ou algo com o inglês. Então, Bacista me falou sobre o seu desejo de ter a portuguesa versão do Metal Bible. Então, nós começamos a trabalhar com isso desde antes. E foi um desafio muito desafio, porque primeiro, nós tivemos a fazer a original versão do Carl, certo? Na verdade, nós começamos a trabalhar com isso. Eu fiz as basicidades, mas eu precisava de alguém para me ver, um brasileiro, para provar o que eu estava fazendo. E também, um monte de testemunas importantes foram missinges na versão do Englês. As pessoas como o cara de Jerusalém, oof, foram missinges. Então, nós só tínhamos que ter a espalda de espalda de espalda de espalda de espalda de portuguesa, ou de espalda de espalda de espalda de espalda de espalda de espalda. E isso me deu um pouco, porque, por mim, eu poderia ter feito um monte de espalda de espalda de espalda. Então, os desafios foram os desafios. Então, o Metal Bible representa, para mim, a possibilidade de acessar os brasileiros e portugueses-esquais metalheads. E eu sei que Antidemon e Bacista estão em frente para isso. E eu apoio as muito que eu posso em termos de isso. Então, irmãos, obrigado muito por ouvir me. Obrigado muito por ter oportunidade. É já está pronto. Nós precisamos fazer isso publicar agora. E é o próximo passo. Por favor, eu estou já on toado em vários outros projetos. Eu estou trabalhando muito perto com o Sanctuary International. E nós gostaríamos de sair uma tradução de Metal Devo, em português. E é por isso que eu estou procurando de ajuda de alguém que esteja disposto a procurar o que eu já fiz. Então, eu estou ansioso para isso. Obrigado por todas as orações. A Bíblia Metal é uma edição especial, criada em 2005 pelo sueco Johannes Johnson. Nela, além de conter o Novo Testamento, contém palavras e testemunhos de headbangers que tiveram suas vidas transformadas e compartilham suas histórias de vida. Falam sobre o que Deus e a sua palavra significam para eles. A Metal Bible mostra que podemos sim amar a Deus e ao metal. O objetivo principal é quebrar preconceitos e equívocos dos headbangers sobre a Bíblia. E ajudar pessoas a perceberem que o livro não é chato e careta como dizem alguns. Mas sim, muito interessante, vivo e relevante, com muitas coisas para se ver e entender. E para saberem que o que está escrito nele também serve para suas vidas. Enquanto a Bíblia do Metal não chega em nosso país traduzido para o nosso idioma, temos várias versões e jamais podemos deixar de lê-las e seguir os verdadeiros ensinamentos de Cristo. A palavra de Deus sempre será viva e eficaz para todos e em todos os momentos. Deixemos então Deus falar em nossos corações através deste livro que nos revela seus verdadeiros propósitos. E que estejamos atentos sempre a sua palavra, pois o próprio Cristo disse em Mateus 24,35 O céu e a terra passarão, mas as suas palavras jamais serão esquecidas. Ele era bleia, mas as suas palavras, mas as suas palavras, mas as suas palavras, Enfim galera, gostei muito de estar fazendo este especial sobre a Bíblia do Metal. Leia a Bíblia! Independente galera do que você está aprendendo na sua igreja, ou até mesmo aprendendo com outras pessoas, sobre o cristianismo, leia a palavra de Deus, pois só ela tem as verdadeiras instruções. O que tem mais por aí são pessoas falando sobre a Bíblia, falando sobre a palavra de Deus, mas esquecendo realmente o que ela significa e os verdadeiros ensinamentos que estão escritos nela. Assim como a Bíblia do Metal galera, é um meio de evangelização e um meio de você ali entender um pouco mais da palavra de Deus, entender sobre bandas, testemunhos. Nós temos aqui no Brasil a Xtreme Brutal Def, aliás, a Xtreme esteve parada e agora conta com o seu apoio. Se você ainda não tem, ainda tem algumas lá no www.extremerecords.com.br e você ainda pode adquirir a sua. Porém, estou aqui para deixar um recado, infelizmente ainda temos poucos apoiadores, mas acesse lá o site para contribuir com a Xtreme Records. O retorno dessa revista é muito importante para a cena underground, pois além dela ser edificante para nós que curtimos o metal underground, ela também é uma ferramenta de trabalho brutal. Se liga no recado! Se passaram oito anos de silêncio, várias pessoas de diversos lugares do país, ao longo deste tempo, fizeram contato, solicitando a volta. Muitas delas oferecendo apoio de diversas formas. Atendendo a este pedido e clamor de muitos, aderimos uma ferramenta onde os fãs deste brutal pergaminho de música extrema cristã podem contribuir para tornar possível o retorno deste sonho. O valor mínimo de contribuição é de R$ 23,00. Com este valor, o contribuinte receberá em casa a revista Xtreme edição 23, mais o décimo primeiro CD da Xtreme Collection. Chegou a hora de você mostrar que é um verdadeiro apoiador do underground. Acesse já o link na descrição deste vídeo e contribua para o retorno da Xtreme Brutal Death. Mais uma vez, quero agradecer a todos vocês que estão aqui apoiando o nosso canal Bora Curtir. Quero agradecer também aos nossos apoiadores, aos sites e blogs, aos amigos que sempre têm contribuído para o Bora Curtir, compartilhando, divulgando. Galera, parabéns pelo trabalho de vocês. Continue mantendo a chama acesa. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes a batalha é pesada. Tem vezes que a gente não tem tempo, cara. Mas continue a pregar o Evangelho, continue falando do metal cristão e, acima de tudo, continue ligadaço em Jesus Cristo. Quero aí passar alguns links para vocês acessarem conteúdos muito bons também dos nossos amigos e parceiros. No bandasrockcomcristo.asuawebradio.com.br você encontra programações, entrevista com bandas, ministérios e muito mais. Dois blogs lendários na cena cristã. Cristianismo e Underground e Christian Rock Blessing. Resenhas e muitas informações nesses dois ótimos blogs. Acesse já! Um dos melhores portais da cena. Acesse o templometal.com. Sempre atualizado com muita coisa boa. Entenda melhor o que está dizendo as letras das músicas de metal que você mais gosta no Legendary Key Nights of Light. Acesse no YouTube o melhor canal de legenda de metal cristão. Todos os domingos, Abel Martins está atualizando o Under Martyrs com dicas da semana, discografias, entrevistas, lançamentos. Tudo isso em um excelente canal. Acesse o Under Martyrs e não esqueça de se inscrever. Então tá, Redbangers? Acesse esses links que eu falei para vocês. São os nossos amigos e parceiros. E ainda tem muitos que eu deixei de falar, mas eu vou deixar aqui na descrição para você acessar. Não esquece de comentar aqui embaixo. participar, ser ativo do nosso canal, se inscrevendo, curtindo e fazendo parte dessa galera. Um forte abraço a todos vocês. Eu espero que a gente possa se ver em breve. E eu fui! E eu vou deixar aqui embaixo.